A solenidade de abertura aconteceu na Arena do Complexo Balneário Veneza e contou com a presença de várias autoridades. Além, é claro, de seleções das cidades vizinhas, como Matões, Lima Campos, Trecidela do Vale, Aldeias Altas e Coelho Neto. Nós dividimos o campeonato em seis regiões, já realizamos quatro regiões. Esta aqui é a quinta região, região dos cocais. Não teria forma melhor de fazer essa grande inauguração da Arena. Nós estamos recebendo mais de dez seleções de todo o Maranhão aqui. E é muito bom esse intercâmbio. Além das cidades do leste maranhense, mais 15 equipes fazem parte da disputa. A gente confiante sempre tem que estar, né? Só com friozinho na barriga, que é o primeiro ano. Nós aqui de Lima Campos disputando um circuito maranhense. Ralamos muito, bastante. Até que enfim chegou o grande momento. Estamos aí.